Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como salvar todos os contatos que não estão salvos no seu WhatsApp Por exemplo, por aqui tem vários contatos que não estão salvos E vamos salvar esses contatos automaticamente Bem fácil, bem simples, gratuitamente Você não vai precisar pagar nada e nenhuma ferramenta, ok? Eu vou deixar esse código aqui, para você utilizar na descrição Aí você vem aqui, copia esse código Vem aqui na barra, digita JavaScript Java Script Dois pontos Espaço e colo código Dá Enter Automaticamente vai selecionar esses contatos aqui Os que não estão salvos, vai ficar com essa barra verde aqui Aí você vai rolar aqui para baixo para selecionar todos os contatos que não estão salvos, ok? Os contatos que não aparecem na barra verde, significa que já estão salvos Depois que você rolar aqui para baixo, você clica aqui em Download Automaticamente vai baixar aqui, você clica em mostrar na parte Aqui você vai renomear e vai colocar .csv e dá Enter Sim Agora vai ficar como arquivo Excel, você vai abrir E aqui estão todos os contatos que não estão salvos no seu WhatsApp Aqui com o botão direito, você seleciona o A e clique em Inserir Depois você seleciona o 1 aqui com o botão direito e clique em Inserir Automaticamente vai inserir aqui, você pode dar uma puxadinha aqui para ficar mais organizadinho Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar Name Vai colocar dessa forma aqui, Name Mobile Phone Bem aqui, do lado Aqui você pode colocar o nome das pessoas Aqui vou colocar cliente 1, você pode fazer o seguinte, você vai clicar aqui, desse mais Aqui, desse lado mais e vai selecionar, vai arrastar para baixo E vai selecionar todos os contatos, até aqui, ok? Automaticamente vai ficar dessa forma aqui, bem organizado, pronto Agora você vai clicar aqui em Arquivo, Salvar Salvar, aí você pode salvar onde você quiser no seu computador Vou salvar aqui na área de trabalho Não, vou salvar aqui em Download Vou colocar aqui em Download E vou colocar aqui Contatos Contatos não salvos Pronto E vou clicar em Salvar Pronto, agora você vai clicar sua conta no Gmail Que você está logado no seu smartphone Vai acessar minha conta aqui Vou clicar aqui em Google Apps E aí você vai clicar aqui em Contatos Aqui em Contatos Agora a gente vai selecionar nossos contatos aqui Clica em Importar E selecione o arquivo que a gente baixou Que é o arquivo que eu coloquei aqui em CSV Em Contatos não salvos Aqui você vai colocar Importar E automaticamente vai importar todos os contatos que não estão salvos E vai salvar Aqui salvou todos os nossos contatos Aí você pode atualizar lá no seu WhatsApp Que vai aparecer no WhatsApp bem assim Organizadinho Se você utiliza o seu WhatsApp para fazer atendimento Para fazer vendas Eu tenho um treinamento aqui abaixo Que te ensina a criar um robô 100% automatizado Que vai trabalhar para você 24 horas por dia E 7 dias por semana Então é basicamente isso Clica aí no gostei Comenta aí o que você achou E se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Se ainda não é inscrito Valeu! E aí E aí E aí E aí